Música Depois de um ano e meio de aulas presenciais suspensas em decorrência da pandemia de Covid-19, a Secretaria de Educação de São José do Rio Preto confirmou o retorno presencial de estudantes às aulas a partir do dia 13 de setembro. Em entrevista exclusiva à TV Câmara, a Secretaria de Educação, Fabiana Zanqueta, detalhou como serão os cuidados e os protocolos que serão seguidos para garantir a segurança de alunos, professores e funcionários. Todas as escolas já estão se adequando com a questão dos agrupamentos. Nós vamos seguir todos os protocolos sanitários quanto ao distanciamento, obrigatoriedade de uso de máscara e aferição de temperatura na entrada das escolas. Música Vamos seguir o plano São Paulo a partir de segunda-feira, tanto para o ensino fundamental como para o ensino infantil, com distanciamento entre pessoas de um metro. Música Nós vamos fazer essa movimentação sim, entre hoje e sexta-feira está acontecendo a reunião dos conselhos escolares, muito provavelmente vai haver essa indicação a partir dos conselhos. Música O retorno agora não é obrigatório, ele é opcional. Então aquela criança com comorbidade ou aquele responsável que não se sente seguro que o seu filho ou sua criança vá para a escola, ele vai poder fazer essa opção, só que ele vai assinar um termo de compromisso para a realização das atividades, tanto material impresso como aulas síncronas. Música Desde o dia 9 de agosto, as crianças que já manifestaram interesse em retomada das atividades já estão utilizando, a partir da semana que vem nós vamos colocar a frota toda à disposição. Música Existe já um protocolo de surto para a Covid da Secretaria de Saúde, nós estamos bastante alinhados com a Secretaria, havendo uma suspeita, nós já vamos fazer o isolamento das pessoas que tiveram contato. Música As aulas nunca pararam, acho que é importante dizer isso. As aulas presenciais, a gente iniciou o movimento desde o dia 9 de agosto, e agora a gente vai partir das próximas segunda-feira, seguir o plano São Paulo, ou seja, a nossa capacidade de atendimento passa a ser maior. Música Importante a consciência dos responsáveis em mandar os seus filhos com máscara, as escolas estão preparadas também com máscara descartável para ofertar para aquelas famílias que não têm condição. Mas é importante que se a criança estiver com febre, estiver com um suspeito de Covid, estiver afastado com o agrupamento familiar, que não mande o seu filho para a escola em respeito aos demais colegas. Música Professores, eles já vêm participando de várias orientações pedagógicas, inclusive, para fazer atividades que garantem esse distanciamento. É um momento novo, né? As crianças, a gente percebeu agora nesse primeiro momento de retomada, que as crianças estavam muito conscientes e respeitando bastante os protocolos. É lógico que os menores, a gente pode ter alguma dificuldade, mas eu não acredito que isso vai tirar o direito da criança ir à escola, eu acho que isso é o mais importante. Música Esse arranjo as escolas estão fazendo. Pode acontecer de uma sala a gente ter que ter redução, mas a maioria das salas, muito provavelmente, não haverá redução. Música Álcool em gel nas salas, álcool em gel nos corredores, a partir de display. Nós teremos também a ferição de temperatura, para a entrada no transporte escolar, a ferição de temperatura, álcool em gel, todos os protocolos sanitários indicados pela Secretaria da Saúde, que faz parte da nossa equipe também de retomada, nós tomamos as providências. O prefeito Edinho Araújo também comentou o retorno presencial às aulas e garantiu que o espaço físico das escolas já está adequado, com certificados de vistoria do Corpo de Bombeiros e todas as adequações necessárias. A VCB é a regularização junto ao Corpo de Bombeiros, nós estamos com todas as escolas em ordem e estamos melhorando. É dinâmica a situação, a cidade cresce e nós temos que estar sempre procurando deixar as coisas em ordem. São muitas salas de aula, mais de mil salas de aula, mais de 130 escolas, portanto, é um trabalho de todos os dias. A administração é trabalhar todo dia para que você possa ter essas condições físicas, que são muito importantes, as condições da escola e os instrumentos que estarão sendo colocados à disposição, mas o mais importante é a criança e é o professor.